Oi gente nossa que bosta e no vídeo de hoje vamos passar 24 horas gente a comida do câncer gente eu não sei se vocês perceberam aqui a sala olha aí mano só faz a ideia não botar na outra câmera aqui olha como tá o sofá da bonita mano dá para desmaiar dá para dormir olha o quadrinho dela comprou um sofazinho novo tá toda toda que medo foi e é isso mano essa aqui é a casinha da bonita tá beleza tá igual tá igual mas na frente eu só quero fazer aqui o envelopação aqui ó ela vai envelopar aqui né de que é de envelopamento de que é de 12 horas da manhã almoço jantar vocês acham que a vida morando olha aí ó me obrigou a carregar o lixo dela aqui ó como sempre estava demorando né mano ela esqueceu o óculos não sabe se deixou lá em cima ou no carro vamos ver se está no carro achou óculos achei também que amém senhor e mano acabou de chegar uma encomenda aqui da cheia para ela né aí eu vou lá buscar meus amores tem que buscar né vamos ver o que é esse baba e uma coisa se vocês quiserem a gente faz um vídeo comprando coisas misteriosas para vir para vocês é da hora né aquelas caixas misteriosas então é uma ideia só que o que chegou aqui para mim foi umas roupinhas que eu comprei na cheia então é isso mano vamos lá buscar essa roupinha dela lá e se vocês quiser mano comenta aí que a gente faz o tipo de caixa misteriosa a gente compra uma caixa bem grandona citada com vocês para ver o que vem dentro vai que vem alguma coisa interessante né na maioria dos vídeos que eu já assisti tem coisas tipo sem graça né mano mas vai que não dá sorte é legal é pegou a encomenda dela hein mano tô curioso para saber o que é o pessoal também tá não é muito aleatório mano vamos abrir no meio dos parques aqui mano engraçado quando a gente pega as coisas pela internet comigo também assim por mais que a gente já sabe o que é mas dá uma curiosidade para abrir logo o saco e ver tudo certinho né olha aí mano foi um negocinho de fantasia que ela comprou que era para aí para a festa de fantasia olha esse rosinha o fantasia também caramba ver um monte de coisa de fantasia olha que é isso que vem a fantasia também cara que vem todos os pacotes velho que tu pediu resumindo mano tudo era fantasia para ir para o Halloween só que atrasou um pouquinho já até acabou o Halloween né é evento de fantasia olha aí ver um monte de coisa essa orelhinha também tem nada né mano vai lançar massa vai testando a fantasia da gente gostei fantasia de coelhinho querida não tira a mão que agora é minha bora que demais nós vai mano atrás das encomendas e nós esquece o carro aberto ó tudo aberto lixo tá lá mas ela tudo aperta mano é nós amnésia e lembrando mano a gente vai lá vamos comprar logo os miojos para o café da manhã para o almoço e para a janta então partiu vamos lá atrás dessa copa comidinha gostosa que é me hoje e aí Mano, aqui é tão barato as coisas que vem até os pombos comprar também Olha lá os pombinhos lá Opa! Opa! Muito bom! Os pombinhos ali estão só de marotagem, não é não? Meu Deus! É, Eric! E o nosso kit tá aqui, mano Prontinho, mano, tudo comprado Agora o grande B.O. vai ser A gente já queima as coisas fazendo uma comida Imagina fazendo comida três vezes Vai dar merda, vai dar merda Não, não é porque vocês vão queimar miojo, não Não, pelo amor de Deus, se eu queimar miojo, mano Eu vou parar de fazer comida o resto da minha vida Chegaremos, meus amores Chegaremos em casa E agora vamos começar, né? É chegrimo, nós chegamos Vou dar os meus de passar Prontinho, mano, assim que ficou a nossa rotina de câncer hoje Esse daqui vai ser o meu da café da manhã, vai ser esse aqui Esse daqui vai ser o da janta E esse daqui que é mais suavinho pro almoço E essa aqui é a bebida, eu vou ver qual que eu tomo na hora Vamos pro dadinho, enfim, agora E o meu eu vou tomar esse aqui, ó, de café da manhã também Aí meu almoço, acho que vai ser esse aqui, ó Esse aí de almoço e a janta? E a janta é esse Pronto, perfeito, então tá aí E as bebidas, mano, ela pegou esses três aqui pra ela beber Cada um pra uma refeição, né? Eu peguei só dois, mano, porque... Porque sim, eu não sei por quê Porque sim, e é isso Vamos pro café da manhã? Prontinho, mano, botamos o miojo pra chorar Esse aqui é o meu temperinho O temperinho dela ela escondeu aqui em cima Pra separar Pra separar E é isso, mano Se Deus quiser, isso não vai queimar Não é possível não, né, Jenfini? Não é possível não Não é possível que esse negócio vai queimar, não É possível Em nome da folha do miojo Esse miojo não vai queimar Não vai queimar Não vai queimar Não vai queimar É pra não queimar, mano Não queimar Ué Prontinho, mano, meu tá aqui Só que eu sou do time dos que gostam sem caldo, ó Eu sou do time que gosto com caldo Basta de caldo Ela é do time Vocês gostam de quê, mano? Seco assim igual eu? Ou com caldo igual o dela? Eu gosto de caldo Eu sei que vocês vão perguntar Por que a gente vai comer aqui no chão, né? Porque o papai novo chegou no frio e ele é desastrado Só eu? É só eu? Eu já não confio em mim Agora confio aí, tu já é demais Terminamos, mano Tamo de bucho cheio Ó, tapei o prato Ela é miojo, né, gente? Miojo Até da manhã Corre quando não gostar Encheu, encheu, encheu Mas antes do almoço Pra gente não ficar sem fazer nada, né? Vamos fazer aquela trendzinha lá de casal, né? Qual trend? Falar mentira até a outra pessoa ficar com raiva Tipo, falando mentira Ela falando mentira Aí o que ficar com raiva primeiro, perde, entendeu? Ih, vai dar medo Eu já tô com raiva Eu já sei que vai dar ruim E vamos começar a tag, né, mano? Enquanto não chega o horário do almoço, né? Como é que é essa tag? Deixa eu puxar o meu bastão aqui também Ai, eu tô com raiva Ai, eu gostei Eu vou fazer mais, eu vou Vamos começar a tag Falando coisas e mentiras Até a pessoa ficar com raiva Aqui ficar com raiva primeiro E ficar com raiva primeiro, perde Pode começar, Bibi, é quase mentira Tu começa Eu começo? Tá bom Sabe aquele negócio que eu te falei lá no vídeo da trollagem? Foi verdade Da menina no banheiro Tu fala Foi verdade Tu fala que eu não vou perder, não É, vai, talvez Ou eu tu joguei uma blusa tua fora Uma blusa minha? Qual? Uma aí que eu não gosto Qual, mano? Eu só joguei fora É, beleza Tá bom Eu não sei se é verdade ou mentira Mas tu aqui tem cara de verdade É, essa filha da roda Toma Vou contar uma aqui também Teve um short teu também Que eu não gostava Que eu joguei fora Tá, rapaz Esse é verdade É verdade Mas cobre Um que não gostava de usar Que eu não gostava Não se usava Ficava em sacola É, esse mesmo É, mas eu joguei fora Eu joguei fora Eu joguei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu tô com uma menina É muito inventoso É muito inventoso É sério É muito inventoso Tudo que eu falo tu faz É o breve short E o vento do short Também que veio lá fora Olha o menino Arthur Niki Arthur Eu invento Mas esse foi verdade Ele inventou também Foi verdade a menina é como é que você é e bem né com o olá não porque tá com raiva já ela tá com raiva então ganhei e tá puxa e besta como teu e o e o tom 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 aqui a miséria tomo teu logo toma e agora vamos de almoço porque já são exatamente 11 53 que eu tô na hora de almoçar mano de bota tirar a barriga da fome né tá com calor pro almoço eu vou querer esse negócio aqui mano e ela vai comer isso aqui os dois são feitos no microondas então vamos meter marcha no microondas eu tenho certeza que não tem perigo de queimar né então marcha prontinho terminou os minutinhos né vamos pegar os trem o meu é do pratinho nossa jantinha tá pronta 24 horas comendo hoje para sempre até a gente para no hospital mas se Deus quiser nada de ruim vai acontecer em nome de Jesus Senhor amém papai do céu olha só mano como que ficou dela usar esse experimentar uma vez experimentar está bom tá bom tá bonzinho né eu vou botar um pouquinho de sal bem pouquinho só para temperar né o meu tá assim por ainda falta atacar isso aqui que eu vou colocar daqui a pouco prontinho olha aqui o meu olha só como eu falei para vocês eu gosto bem sequinho tá bem sequinho mesmo esse aqui é o molho shoyu para tacar dentro gente pessoal pessoal vai ficar sem entender mas é porque é assim mesmo a gente que faz esse miojo é esse miojo é aquele tipo e aqui é aqui sobre o doce esse negócio é meio que doce e esse é o que te cansa de hoje ó dele é no pratinho de meio-dia no copinho é que hoje já estamos com mano eu vou ser sincero com vocês velho eu não aguento mais mil eu já já que eu já olha aqui o tanto que ainda falta ainda para comer ainda tem jantar meu filho ainda tá faltando a gente tá reclamando de quem vem então café da tarde é tipo umas três horas não já deu para comprar mais miojo não já deu para mim tu aguenta ainda comer hoje aqui na primeira vez é tomar já tô enjoado já mano ó ai mano meu deus do céu eu comi na força do ódio aqui ó olha gente aqui olha o bucho da gente tava aqui ó pesado de tanta comida de tanto meu e agora vai matar um pouquinho do tempo mano vamos brincar um pouquinho de uno né até chegar o horário da janta né a gente finalmente tá completando aqui essas 24 horas comendo miojo né quatro cartas vamos fazer com quatro cartas que é para ser mais rápido para não entender não tem você sabe o uno tem enrolação pega a carta e compra todas as quatro aqui do que tu as quatro né tem uma valerinha pá já ganhei eu comece querida então vamos lá toma tua brincadeira aqui chupa que é de uva é um dois viu eu escolhi o com amarelo com amarela então tá que é amarelo então se tu escolheu o amarelo então toma mais quatro aí isso aqui vale qualquer uma das quatro cor que mentira mano como assim mas tem que comprar ladrona ladrão foi quatro dois e quatro tem oito dez faltou comprar olha aí mano só para vocês verem aí ó vocês eu não sei se vocês estão vendo aí mas olha aí ó depois depois quando eu assisti esse vídeo gente não embaralhou olha isso aqui eu tô passada chocada mentira vocês estão vendo isso aqui eles não embaralhou tá embaralhado sim tá tudo não é de qual cor é a cor amarelo que é isso eu vi que você brinca aqui vermelho 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 pois eu tenho vermelho também uno o ninho é seu bater e aí se eu bater em quem o que é isso que eu vou falar mais só filha da mãe véi eu falei que não é roubado não vou fazer uma jogada aqui quero só ver essa jogada seis sete oito nove comenta aí se pode isso pode sim vai pode então pode então toma uma vermelhinha aqui ó tá com a tua agora tá com a mãe para ver se fica tá com a mãe para ver se que te bloqueio oxe aí vai virar a volta para mim aí mesmo então toma o tudo no puninho o puninho da carta feita olha olha a volta escorrendo aqui não tira uma daqui você esqueceu que a vida eu tô vendo mentira não dá pra ver mano não é preta não merda é espelho aqui vai joga então vermelho 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 já é pra trocar não mas tudo já tinha jogado mano mano mas tudo já tinha jogado o cara com ti a gay é g eu queria muito saber um filhão de vocês eu e o Elis estamos jogando uma aqui na sala esse menino é muito esperto, ele só bate com carta preta ele espera a última carta preta pra bater, comenta aqui se pode ou não pode, eu acho que não pode comenta ai se você acha se pode ou pode se pode ou não pode, eu acho que é põe brido pode sim mano, comenta Tem que bater no quarto assim, ó, normal. Querida, você não sabe perder, então não jogue, querida. Você não sabe perder, então não jogue. Não venha com essa pra cima de mim aqui, não pode, viu? E vamos de último miojo da noite. Deixa eu mostrar pra vocês o meu. O meu é esse aqui, mano. Esse aqui é o apimentado. Tô vendo aqui, ó, pimenta malarita. Esse aqui eu vou provar agora, vai ser realmente apimentado. O da Jeffing, esse aqui é sopinho mesmo. É esse seco mesmo aqui, ó. É aquele sopinho quadradinho, mano, miojo mesmo. Então, esse vai ser a última dita da noite. E vamos ver se não vai sobreviver, né? Vamos ver se não vai sobreviver depois dessa hora. Ah, já. Acabou às 17 horas. Deixa eu mostrar pra ele. Era umas 6,50. Sim, agora já são, ó. Pode vir aí, já é 7 e 3. E é isso, mano. Eu já tô enjoado. Vou falar pra vocês, tô enjoado de miojo. Não consigo mais nem sentir o cheiro direito. Tá horrível, né? Mas é que tá com sono também, tá enjoado. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Mas é isso. Última gentinha da noite. Terminamos de comer, mano. Isso aqui são os restos mortais do miojo de hoje, né? Olha, bonita aí. Não aguento mais nem ver miojo. Gente, olha, é muito engraçado. Ele tava gravando, só que não tava gravando esse vídeo. Eu não aguento mais. Isso aqui não me dá uma diarreia. Deu me livre. Amanhã, dia ré, vim. E é isso, mano. Tá quente, conseguiu comer tudo. 24 horas comendo miojo. A Bambela vai cantar. 20, o quê? 24 por 48. A Bambela vai tocar. Vai tocar, mano. Vai dar um beijo. Vamos comer bolada. E a 1, a 2, a 3, a 4. Ai, ai. E é isso, mano. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo muito doido, muito enjoado também. Porque comer miojo 24 horas é ouço, mano. Agora que tem uma coisa melhor, sei lá, um sorvete. É, um sorvetinho de macaxeira com frango e carne. Não existe isso, não. Eu tô zoando. Porque eu fui do mato. Eu fui do mato. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like, comente. Agora eu vou dormir e aí você vai descansar. Se gostou, deixa o like. Comente. E é isso. E tamo junto e até o próximo vídeo.